Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Clube da Artéria. É um grande prazer estar aqui com todos os colegas hoje. Hoje, no Clube da Artéria, teremos o prazer de receber um grande amigo, o doutor Matheus Picada Correia. O doutor Matheus já trabalhou conosco no Center Vasco. É professor de cirurgia vascular da UPF e do IMED, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Gostaria de pedir para todos que mantenham seus microfones desligados. Ao término da apresentação do doutor Matheus, quem quiser fazer perguntas, pode levantar a mão pelo sistema ou enviar mensagens. Lembrando que nossas lives estão no canal do Center Vasco no YouTube. E quem quiser receber, enfim, informativos das atividades científicas do Clube da Artéria, enviar e-mail para pósgraduação.com.br. Doutor Arno, suas palavras. Boa noite, boas-vindas a todos que estão participando aqui. Já temos um número considerável de participantes. Sejam todos bem-vindos. Para nós é uma grande alegria poder recepcionar vocês no Clube da Artéria. O Matheus foi nosso residente, fez pós-graduação conosco, fez também especialização em cirurgia endovascular, depois trabalhou na Clínica Mayo, fez um fellowship prolongado lá, voltou dos Estados Unidos, trabalhou de novo conosco um tempo e depois voltou para o Rio Grande do Sul, onde está estabelecido em Santa Maria, participa de um grupo muito ativo de cirurgia vascular, um dos maiores hospitais do Brasil. O Matheus pode depois discorrer um pouco sobre isso. E nós convidamos ele para falar sobre um tema que é muito importante, porque é uma das novas vanguardas da cirurgia vascular, que é o acesso arterial retrógrado. Então, uma palavra, Matheus Picada Corrêa. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar no Clube da Artéria, parabenizar a equipe do Center Basque, o Bernardo, o Doutor Arno, o Alberto, o Daniel e a Paula, pela ideia e pela forma com que foi criado. Está sendo fantásticas as aulas de altíssimo nível, eu espero poder contribuir para isso. Quero dar um abraço também para todos os colegas, a gente vê bastante gente amiga aí, que está acompanhando. Então, vamos começar. Tudo certo aí, Bernardo? Tudo perfeito. Bom, tá. Esse assunto que a gente vai falar, eu vou aproveitar um pouquinho o que o doutor Arno falou, realmente é uma das últimas fronteiras que nós temos na cirurgia vascular, e ele é um assunto muito prático, então é um pouco difícil da gente colocar isso em palavras, mas eu espero que a gente possa, no final, também compartilhar as ideias e tirar as dúvidas dos colegas, conforme for indo. Esse é o grupo que eu trabalho, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Essa aqui tem as imagens na nossa clínica, os meus conflitos de interesse. Então, vamos lá. Então, vamos começar com uma historinha, né? Você está lá fazendo o seu tratamento endovascular do membro inferior, faz a telegrafia inicial e se depara com uma oclusão ao nível do canal de Hunter e tenta recanalizar, começa a recanalização de secor. Aí você volta o seu cateter, vai lá, tenta achar de novo, achar a luz verdadeira, passa para uma luz verdadeira ao nível do segmento P2, não sabe se lá em cima está pela luz verdadeira ou não, mas está agora, vai adiante, vence a oclusão, mas não consegue entrar na luz verdadeira. E aí você fica lá, 40 minutos, 45 minutos, tentando recanalizar e sempre vencendo e ficando com medo de cada vez estragar as artérias distais nas tentativas de dissecção. Então, o que a gente faz? A gente, você vai, qual é o próximo passo? Você vai chamar uma, você vai chamar, vai tentar pegar um sistema de recanalização, se você tiver, um sistema de reentrada, vai suspender o procedimento, vai parar tudo e fazer uma ponte, qual que é a lógica? Então, essa pergunta é muito importante e ela acontece em 40% dos casos. Isso aqui é um dado não publicado do mercado, demonstrando que 40% das recanalizações no membro inferior são suspensas no Brasil por falta de reabitação distal, porque você não consegue voltar para a luz verdadeira. O doutor Palena, num artigo, diz que na Itália, esse dado é de 30%, então fecha o que a gente encontra no mundo. Então, a gente não está sozinho quando acontece isso. Então, o que foi criado para isso? Então, já em 1990, foi publicada a recanalização retrógrada pela artéria tibial posterior, utilizando um acesso às artérias distais. E em 2012, o grupo de Leipzig publicou o acesso totalmente percutâneo da mesma forma. Então, isso facilita a nossa recanalização, onde a gente faz uma punção de uma das artérias, aqui a gente pode ver de longe o dedo no local onde a punção foi realizada, você vai recanalizar aproximadamente e seguir o seu tratamento. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas esse planejamento, ele é baseado em três passos que são muito importantes e que devem ser considerados em todo mundo que trabalha com isso. O primeiro é você decidir quantos vasos distais você vai abrir. E por que isso é importante? Porque a gente tem um relato de que o número de artérias infrapatelares, especialmente no diabético, nos pacientes com isquemia crítica, afeta diretamente a taxa de amputação. Sendo que, obviamente, quanto mais artérias distais abertas nós temos, maior é a chance do paciente se livrar de uma amputação, no caso de uma isquemia crítica. Então, você vai ter que decidir quantas artérias vão ficar abertas, se apenas uma, isso vai depender de lesão trófica, onde é essa lesão trófica. E depois a gente tem que avaliar a técnica que nós vamos realizar para fazer essa recanalização. Então, passo número um. A gente tem que lembrar sempre que uma ponte, ela deve ser considerada, caso você tenha medo de perder os vasos distais, ou que você vê que o resultado do seu procedimento talvez não seja o ideal para a cicatrização de uma ferida, por exemplo. A ponte tem que estar sempre considerada na nossa memória. Entrando em contato com a técnica, existem diversas formas de recanalizar as artérias infrapatelares vindas de forma anterógrada e retrógrada. Esse estudo, também do grupo da Itália, do Dr. Palena, ele sugere uma sequência de formas de recanalizar as artérias infrapatelares, começando com o endoluminal, passando pelas técnicas subintimais. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque esse não é o escopo da aula. Mas vocês observem aqui que, nesse trabalho que foi publicado em 2013, a punção retrógrada era considerada a sexta opção. E hoje, eu acredito que ela passou a ser mais importante, simplesmente porque, por exemplo, se você vai usar um aterótomo, é importante manter-se na luz verdadeira para você ter um sucesso técnico. E outros sistemas de tratamento hoje, outros dispositivos também, a gente sabe que funciona melhor quando você está endoluminal. Então, manter-se endoluminal é importante. Então, com essa mudança de paradigma, mudando a punção retrógrada para uma forma mais proximal, antes de fazer técnica de loop com rendezvous e uma recanalização transpedal, a gente tem que saber as indicações da punção retrógrada. E quais são elas? Nós temos a incapacidade de identificar a origem de uma das artérias infrapatelares, que são aquelas artérias que você decidiu antes que vai recanalizar, a ruptura ou a perda do acesso proximal, a incapacidade de reentrar na luz verdadeira por causa de calcificação ou por limitação da zona de ancoragem do estente que você vai colocar, quando você julga que há um risco aumentado de lesão ou dissecção anterógrada e também quando você faz um implante retrógrado de um estente mimédico que você só tem precisão na parte proximal do estente, que é a técnica presto. Apenas uma imagem para mostrar para os senhores de um transoperatório, de uma técnica presto realizada por nós já em 2015, onde o estente está sendo posicionado de forma precisa na parte proximal e sendo liberado gradualmente na origem da artéria femoral superficial. A punção foi realizada na artéria tibial posterior, o implante foi realizado por essa artéria e no final nós demonstramos a artéria totalmente aberta com sucesso técnico do procedimento, mantendo a artéria aberta. É claro que aqui a gente tem uma falhazinha que é onde entra o estente, mas isso foi resolvido assim que o fio guia foi retirado. Por último, para esse planejamento de uma recanalização num paciente principalmente com esqueminha crítica, nós temos que avaliar quais são os materiais disponíveis no momento do nosso procedimento. Então, o que nós temos que saber que nós precisamos ter para realizar uma função retrógrada e um tratamento completo? Primeiro, você tem ultrassom disponível? Dependendo se você tem ou não ultrassom, você pode fazer uma técnica ou outra técnica. Segundo, o fio guia mais utilizado é o fio guia 018 ou 014x300. A nossa opção aqui na clínica é usar a Command ou a V18. Primeira opção Command e a V18, se não for possível. A agulha é uma agulha 21 gouge. Você pode utilizar o kit de micropunção da CUC também para fazer esse procedimento. Depois da punção, nós utilizamos 300mg de nitroglicerina ou mais comumente monocordio aqui. Isso foi extrapolado da cardiologia, que já está acostumado a usar monocordio. Então, nós extrapolamos para a nossa função distal aqui. Os catéteres que devem ser utilizados são os catéteres de suporte, como o Quick Cross, a Spectranetics, o CXI, o Rubicon. E se você não tem nenhum catéter de suporte disponível no momento, você pode usar um balão over the wire de pequeno diâmetro para fazer esse suporte. Por último e não menos importante, o introdutor. Você pode usar um introdutor radial ou um introdutor 4F. Eu chamo a atenção aqui que tem um asterisco depois desse introdutor, porque o introdutor ainda é um assunto muito polêmico e nós vamos conversar com ele sobre isso mais adiante na nossa aula. Mas você tem a opção, você pode usar o introdutor, deixar os acessos todos pelados ou então utilizar um introdutor para realizar o seu procedimento. Daqui para frente, nós vamos dividir a nossa aula em duas situações. você tendo ultrassom e não tendo ultrassom. Depois que a gente avaliar cada um deles isoladamente para ver as vantagens e desvantagens de cada um, a gente vai seguir um caminho comum daquilo que se faz a partir da punção distal. Então, uma das coisas mais difíceis que nós temos na punção distal é realmente a punção. Por isso, o objetivo é parar um pouquinho e discutir sobre cada uma das opções para cada um poder tomar a sua decisão daquilo que é melhor para si na sua realidade. Vamos começar pelo ultrassom, então. Quais são as vantagens de uma punção guiada por ultrassom? A primeira delas é você não ter exposição ao raio-x durante a punção. Isso é uma diferença muito grande que nós temos em relação à punção fluoroscópica. Isso deve ser considerado. Além disso, você tem uma maior possibilidade de realizar uma punção única de parede única reduzindo as complicações inerentes a qualquer punção como dissecções e sangramento. Quais são as desvantagens que nós temos? Você tem que ter necessidade de treinamento de ecografia. E isso é particularmente verdade na punção da artéria fibular que é de todas a artéria com maior dificuldade de punção e com maior taxa de complicação. E você ter uma disponibilidade de eco na sala que não é uma realidade em todos os lugares ou em todas as situações disponíveis para todo mundo. Existe muita pouca coisa escrita sobre punção guiada por ultrassom na literatura. Existe muita coisa sobre veia, pouca coisa sobre artéria. O pessoal da Escola Paulista publicou isso ano passado, uma revisão sistemática, tentando encontrar essas informações. e a maioria dos relatos ou dos estudos de ultrassom em artérias são em crianças. Mas o que que essa revisão sistemática encontrou no geral? Uma coisa que é um pouco óbvia, mas foi encontrada, que você tem uma taxa menor de complicações quando você usa o acesso guiado por ultrassom, ou melhor, você usa o ultrassom para realizar a sua punção distal, ou a sua punção em geral. Então, não houve possibilidade de realizar uma decisão, não teve força estatística para tomar uma decisão, mas isso foi demonstrado. Existe um único artigo que eu achei falando sobre punção distal, que é, na verdade, pela equipe do Jay Mustafa, que é um cardiologista intervencionista que faz muita esquemia crítica nos Estados Unidos. E o que que ele encontrou nesse estudo realizado? Eles têm uma... Na verdade, esse estudo não foi somente para artérias infrapatelares, foi um estudo com quase 900 pacientes, onde ele encontrou um número médio de tentativas de punção distal guiadas por ultrassom relativamente baixo. O que que aumentou o número de punções aqui? Obviamente, a punção da artéria fibular. E o tempo de acesso também não foi demorado. Observem aqui que tem, por exemplo, a punção anterógrafa e femoral demorou um segundo para fazer. Artérias tibiais, também, um segundo, meio, assim, pouco, mas a gente vê também que algumas punções demoraram bastante para serem realizadas, então o que dá uma média de segundos mais ou menos tolerável. E a taxa de sucesso é bastante alta, com exceção da artéria pediosa e da artéria fibular, que são naturalmente mais difíceis pelo diâmetro e pelas calcificações que podem estar presentes. Por último, e não menos importante, nós temos uma taxa de complicações nesse estudo bastante baixa, com a maioria delas como hematomas, síndromes compartimentais bastante baixas quando você tem uma punção de artéria femoral e artérias tibiais junto e essa aqui que é a TEME, que é as punções totalmente infrapatelares, também uma taxa praticamente tudo zero em punções de complicações. Então, eles concluem nesse estudo que a punção guiada por ultrassom é uma punção segura e que tem que ser considerada no nosso armamentário de tratamento. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre como utilizar o ultrassom, eu sei que tem muitos colegas aqui que fazem tratamento utilizando o ultrassom para endolaser e para espuma, então não é esse o detalhe, mas tem algumas coisas que são importantes que a gente tem que avaliar nas punções infrapatelares, que são as técnicas e onde a gente pode usar cada uma das três técnicas de punção distal. Então, nós temos três, a gente tem a técnica longitudinal e duas transversais e a longitudinal, que é aquela onde você põe o Doppler insonando longitudinalmente a artéria e a gente vê a agulha em toda a sua extensão até entrar na artéria, como os senhores observam nessa simulação no Phantom, ela tem a vantagem de ser utilizada mais na parte distal dos vasos, onde o osso se encontra posteriormente à artéria, levando a uma maior taxa de punção de duas paredes. Então, nas artérias mais distais, a gente sugere ou recomenda, para ser mais exato, que se use as técnicas longitudinais para fazer a sua punção. As duas técnicas transversais que tem são aquelas que você faz uma medida da artéria, da distância na verdade da artéria da pele até o centro da artéria e usa essa mesma distância para calcular posteriormente ou anteriormente dependendo se você vai fazer retrógrado ou underthrógrado ou sua punção para realizar a punção exatamente no centro do vaso. Então, no Phantom a gente encontra isso, observem aqui na imagem onde a gente vê a ponta da agulha aparecendo próximo da parede anterior do vaso e aí reposicionamos o ultrassom para enxergarmos exatamente quando a agulha entra no centro do vaso. Eu, particularmente, prefiro utilizar a visualização direta da punção enquanto se caminha porque você tem uma como as artérias às vezes você tem um nervo ou a veia próxima é muito mais fácil de você passar por eles sem lesioná-los quando você está nessa punção. Então, como é que a gente faz aquela visualização total da ponta do vaso? Você posiciona o seu probe adiante ou atrás da sua artéria introduz a agulha levemente até a ponta aparecer na imagem. Nesse momento nós atravessamos adiantamos um pouco o probe e avançamos um pouco mais o vaso sem entrar a agulha sem entrar no vaso até que por fim nós perfuramos o vaso na parede anterior. Essa é a função que eu me sinto mais seguro em fazer eu prefiro utilizá-la por os motivos que eu já elenquei aqui e no Phantom vocês observem que lá na parte proximal nós temos o aparecimento da ponta da agulha onde ela é mais iluminada e nós vamos acompanhando a introdução da agulha posicionando ela para o centro do vaso até nós termos a punção completa do vaso apenas da parede anterior. Outra coisa que é muito importante na punção é você identificar o local correto da sua punção e isso depende do seu alvo. Então se você pretende puncionar uma artéria femoral vamos falar aqui rapidamente sobre ela nós temos que identificar que a artéria fica lateral e que se você projeta o seu probe um pouco mais posteriormente ou inferiormente nós encontramos a bifurcação da artéria femoral superficial e se nós descemos um pouco mais essa artéria se posiciona anterior ao vaso a veia você está com dúvida isso aqui é bem importante da gente mostrar se você está com dúvida do que a artéria ou é a veia é só fazer uma compressão a veia vai colabar e a gente vai identificar que isso aqui é a artéria femoral profunda e a artéria femoral superficial mais proximamente agora a gente vai chegar nas nossas artérias alvo a artéria puplite ela pode ser insonada tanto posteriormente quanto medialmente e nós encontramos nós visualizamos ela entre duas as duas veias puplites na parte na parte bem no lugar onde a gente faz o acesso para cirúrgico um pouco mais distalmente já tem a bifurcação da artéria femoral da artéria tibial anterior então por favor tenha sempre esse cuidado de identificar a origem da artéria tibial anterior para você não funcionar o tronco tibio fibular se essa não for o seu planejamento inicial a artéria tibial anterior ela é encontrada acima do fáscia entre os dois ossos e a artéria fibular na mesma posição mais profundamente na sua imagem observem aqui que é uma artéria bastante difícil de nós identificarmos durante o procedimento observem aqui todos os pontos anatômicos importantes para uma função superior da artéria tibial anterior ou proximal da artéria tibial anterior mais distalmente nós encontramos a artéria tibial posterior também próximo ao osso aqui vocês veem ela um pouco mais proximalmente também próximo ao osso e a artéria tibial anterior distal ou apediosa é encontrada sobre os ossos do pé distalmente no local onde o probe está vocês observam aqui é bem difícil fazer essa função pela técnica transversal então cuidado com isso aí ok se você não tem o ultrassom em sala você tem a opção de fazer a função guiada por fluoroscopia como foi descrito por Schmidt ela tem uma vantagem que eu acho fundamental que ela é prontamente disponível você simplesmente já está com a perna pintada reposiciona se reposicione e faça a função ela tem ela não tem necessidade de treinamento adicional isso também é meio questionável porque você tem que ter o treinamento em função distal você não precisa saber fazer ultrassom para fazer isso e ela tem uma desvantagem que é a exposição a raio-x que é muito maior você fica praticamente abraçado na artéria no arco em C para fazer a função e uma desvantagem teórica que não foi colocada aqui que você pode ter que pode haver a necessidade de um uso maior de contraste para identificação dessa artéria isso é sugestivo porque você pode tentar usar um roadmap você tem outras opções para tentar fazer isso aí o estudo o maior estudo que nós encontramos sobre função guiada para fluoroscopia é da equipe de Leipzig foi publicado o ano passado onde eles eles utilizaram a função distal em 554 pacientes com 4 anos de follow-up e eles encontraram as artérias mais acessadas foram a artéria a parte distal da artéria da artibial anterior e a artéria pediosa e depois disso a artéria tibial anterior mais proximal e a artéria tibial posterior e observem que eles também fizeram funções de plantar e até funções de artérias que estavam ocluídas com sucesso técnico de 98% bastante importante claro que isso são dados de um centro de excelência onde eles têm uma utilização muito grande desse acesso as complicações que eles encontraram em 30 dias a mais comum é o espasmo que existem aquelas manobras que nós fazemos para prevenir o espasmo que algumas delas nós já falamos e as outras são todas com menos de 1% também demonstrando claro que quando você tem prática nela demonstrando ser uma função segura para ser realizada aqui nós também precisamos para a gente poder mostrar a técnica tem que seguir alguns passos que são importantes que nós temos que manter na nossa memória para realizar uma função de sucesso então a gente tem que entender alguns fundamentos primeiro depois a gente tem que posicionar o nosso paciente de forma adequada ter uma boa imagem do que a gente está fazendo e por fim a técnica de punção nós vamos falar um pouquinho de cada uma agora daqui para adiante nós vamos mostrar o que fazer depois do sucesso da punção o principal fundamento que nós temos que identificar ou ter para uma função guiada para a fuloscopia é que a incidência do raio tem que ser totalmente perpendicular à artéria-alvo isso evita o paralaxe quando você colocar a sua agulha a 90 graus colocada cravada na pele essa agulha tem que aparecer como um ponto isso é muito importante para que você acerte o alvo de forma exata exatamente desta forma exatamente como se fosse um ponto você não vai funcionar ela em 90 graus mas é importante você corrigir o paralaxe antes de fazer a sua função por quê? porque quando você tiver essa função no local certo você vai colocar a sua agulha em paralelo com o trajeto do vaso que você vai identificar na sua arteriografia isso evita completamente o paralaxe uma imagem que nós vamos ter daqui a pouco dá para entender bem como é que a gente acontece quando nós não temos esse alinhamento completo então isso é muito importante manter a imagem em paralelo ou melhor em perpendicular para que sua agulha na hora da função apareça em paralelo ao vaso nós sabemos que se a gente seguir aquele trajeto profundamente nós vamos encontrar a artéria invariavelmente aqui é a mesma imagem só que demonstrada como uma representação de desenho para identificar exatamente a posição da agulha a posição do fio guia e a posição da imagem sobre a incidência isso é fundamental para uma punção de sucesso outro fundamento muito importante e ele é particularmente verdade nas artérias mais distais onde você tem osso abaixo da artéria é que a punção ela não pode ser muito em paralelo muito perpendicular ela tem que ser o mais paralelo possível ao vaso para evitar que você perfure um vaso que tem às vezes dois ou três milímetros naquele local e crave a sua agulha no osso então além dela ficar em paralelo com a imagem ela tem que ficar o mais paralelo possível à pele então você vai puncionar a sua artéria um pouco adiante de onde a agulha entrou isso é um pouco diferente da punção de femoral mas é um fundamento bastante importante para a gente poder ter uma função de sucesso a posição da perna depende do acesso planejado então é um conjunto da posição da perna com a posição do arco para você ter uma melhor o sucesso do que da sua punção esse estudo que foi feito pelo Dr. Boziers na verdade é uma revisão do assunto pelo Dr. Boziers ele fez essa tabela muito legal que mostra como que eles fazem a incidência de cada uma eles colocam a artéria tibial anterior um pouquinho lateral a 20-40 graus a tibial também bem lateral eu achei legal mas eu sugiro que nós utilizemos uma outra forma que eu vou mostrar daqui a pouco para ter sucesso então na visão antero-posterior nós encontramos para a punção a artéria tibial anterior distal ou proximal a artéria fibular e a artéria pediose como você posiciona a sua perna na verdade antigamente nós fixávamos o pé com uma com uma bacalus para manter ele em posição só que isso era ruim porque qualquer movimento perdia a punção então hoje a gente recomenda que se coloque o pé em repouso normal como se tivesse como se o paciente em uma posição confortável em repouso e angule o seu arco para que ele fique paralelo com a punção que você vai fazer observem naquela angiografia ao lado que nós encontramos exatamente em paralelo os vasos e os locais que podem ser puncionados eu particularmente nunca puncionei artérias ultradistais como uma artéria de dedo eu não tenho experiência com isso mas é possível ser feita a gente sabe que isso é feito o doutor Grovas que é um cirurgião latino-americano do qual eu tive um contato no ano passado faz de uma outra forma que também é muito interessante eu acho que vale a pena ressaltar aqui para vocês como ele faz ele abraça com a mão não dominante a mão que você não vai funcionar ele abraça a perna para posicioná-la exatamente no lugar onde ele quer então por exemplo vou botar o pé a 90 graus segurando na minha mão aqui como se fosse essa garrafa então ele segura assim e com a mão que ele vai funcionar ele posiciona a agulha e fixa o pé com a mão não dominante isso nesse caso ele vai deixar a punção o arco em 90 graus e isso é bastante seguro eu gostei bastante da técnica eu usei algumas vezes aqui e achei que funciona bem ela tem a desvantagem que você toma muito mais raio que o normal porque você está praticamente em cima do raio X as mãos ficam expostas e às vezes o peito às vezes até o rosto tomando raio mas ela funciona muito bem e dá muita segurança e muita firmeza na hora da punção a visão oblíqua ou lateral é a visão onde nós fazemos uma punção da artéria tibial posterior em qualquer um dos seus segmentos e da artéria poplitea a artéria poplitea tem um detalhe técnico muito importante que é antes disso só para mostrar aqui a posição e aqui eu queria mostrar para vocês aonde se nós tentarmos puncionar a artéria tibial anterior por essa incidência aqui entrando com a agulha de forma anterógrada é igual no aneurisma quando a gente perde o ramo contralateral e vai para um lado e vai para o outro e posiciona e vê que está com o fio guia completamente fora da posição do seu ramo contralateral aqui é a mesma coisa a gente não vai ter uma exatidão de profundidade para puncionar a artéria tibial anterior por aqui então na visão lateral tem que ser puncionada a artéria tibial posterior por causa do paralaxe então nós posicionamos da mesma forma o arco em repouso para poder manter o vaso sem paralaxe e o que eu queria mostrar para vocês aqui é que a punção da artéria poplítia ela é feita no mesmo local onde nós fazemos o acesso cirúrgico todos aqui estão familiarizados com esse acesso é uma incisão que passa rente ao osso e encontra o vaso mais profundamente aqui tem um vídeo demonstrando isso nós fazemos a punção raspando no osso não achou o vaso quando entra profundamente recua um pouquinho angula para posterior e acha o vaso se você puncionar a veia é a mesma coisa recua um pouco para posterior recua um pouco a agulha posiciona-se em posterior e introduz a agulha novamente observem que aqui nós estamos utilizando uma agulha 18G para fazer uma punção de artéria poplítia era um paciente com um vaso bastante grande então uma punção que foi feita sem intercorrências e bastante segura daqui para frente o que nós fazemos então quando a gente faz a punção e no primeiro vídeo eu quero que vocês observem que vai a artéria tibial anterior vai aparecer levemente nessa linha que assim nós mantemos a nossa agulha em paralelo e avançamos ela em direção ao vaso pedindo para o assistente injetar o contraste para ter certeza se você funcionar muitas vezes você vai ver o contraste saindo na agulha ou então obviamente o sangue e naturalmente a gente introduz um fio guia 014 ou 018 e ele vai acompanhar o vaso exatamente no caminho do seu outro do seu catétero do seu fio guia que está incidido proximamente na sequência do vaso na sequência do tratamento é importante nós fazermos um fio dental tem alguns colegas que não tem o costume de fazer mas nós recomendamos isso de maneira bastante importante porque você pode utilizar a parte proximal para introduzir os seus sistemas de tratamento evitando uma manipulação maior dos vasos infrapatelares introduz o fio guia tira ele na punção proximal aqui você pode utilizar um snare você pode usar um fio guia 014 dobrado na metade se você não tem um snare disponível não tinha sido solicitado ou também tentar cateterizar a bainha vindo de baixo o que também não é difícil quando você tem uma bainha de um diâmetro 7 para adiante no caso de você não conseguir fazer entrar pela luz verdadeira desde baixo e ultrapassar até a parte proximal existem algumas manobras que se fazem para você vencer a oclusão que às vezes é muito calcificado então uma delas é o CART ou reverse CART o CART é a angioplastia proximal você mantém os dois cateteres posicionados o mais próximo possível onde você conseguiu cada um numa luz e você quebra proximamente a placa com balão 4 ou 5 por 20 ou por 40 quebra a placa e tenta vir de baixo não conseguiu faz o contrário quebra a placa por baixo e para tentar vencer a lesão não deu certo faz um double balloon quebra a placa pelos dois lados para tentar também recanalizar também não deu certo você pode utilizar um sistema de reentrada ou caso não seja possível o sistema de reentrada porque você não tem ele solicitado você pode utilizar um cateter cortado com bisel principalmente uma amária e tenta encostar esse cateter no balão do outro lado quando você tem um sistema de reentrada você pode perfurar o balão para ter certeza absoluta que está na luz verdadeira esse é um caso que demonstra todas essas técnicas esse é um paciente diabético com uma lesão extremamente calcificada com duas revascularizações miocárdicas prévias ou melhor uma revascularização e angioplastia dois tratamentos perto onde havia uma oclusão no segmento P1 então aqui a imagem das artérias infrapatelares recanalizava ao nível do do tronco tibiofibular onde nós tentamos de todas as formas realizar a punção proximal não conseguimos recanalizar não conseguimos atingir a luz verdadeira então nós fizemos uma punção da artéria tibial posterior ao nível do pé com sucesso aqui a gente vai ver o fio guia daqui a pouco ele vai entrar e vai subir na luz verdadeira naturalmente e a gente foi subindo com esse fio guia fomos subindo com esse fio guia até atingirmos a oclusão e aí não teve jeito da gente recanalizar tanto pelo lado quanto pelo outro e ficamos tentando de todas as manobras não conseguimos utilizamos um cateter de suporte via proximal também não conseguimos então nós tentamos primeiro nós cortamos um cateter mamária para fazer uma pontinha deu uma quebrada na placa e depois usamos uma técnica de double balloon aí nós conseguimos entrar na luz verdadeira e terminamos o procedimento com o implante do instante mimético com um bom resultado angiográfico final e cicatrização da ferita do paciente aqui é importante nós observarmos como a artéria tibial posterior não teve nenhuma lesão com fluxo melhor do que do outro lado mesmo após a punção isso aqui é a arteriografia final os estudos esses dois estudos aqui eles são estudos que mostram a experiência inicial desses dois grupos com os pacientes que foram realizados com função distal ambos tem o resultado clínico com sucesso técnico de mais de 90% o resultado clínico com sucesso no procedimento e com baixa taxa de complicação eu gostaria de salientar um pouco esse estudo de Nova York onde eles mostraram que eles não utilizaram a punção distal em muitos pacientes foi 4,6% dos pacientes em 566 tratamentos e eles evidenciaram que as artérias os pacientes são muito mais doentes quando você tem a necessidade de utilizar a punção distal para fazer o seu tratamento eles tem mais doença miocárdica mais reposcação miocárdica mais estente e observem que não são mais diabéticos observem que aqui tem as as asteriscos naquilo que é estatisticamente significativo e não é a diabetes que faz você necessitar mais de punção distal mas são doentes que você naturalmente doentes mais graves que tem mais calcificação e consequentemente é mais difícil de você reanalisar via proximal outra coisa que foi evidenciada nesse estudo claro que são 26 pacientes então é um estudo que pode não ter uma força estatística como outros mas ele demonstra que você tem uma perviedade primária menor quando você utiliza a punção distal isso não é propriamente pela punção é pela calcificação é pela gravidade da doença arterial periférica desses pacientes que obviamente a taxa de durabilidade do tratamento vai ser menor isso é importante para você falar para o seu doente caso isso acabe acontecendo o estudo esse é o estudo foi um estudo igual que foi feito pelo pelo grupo do vascular quality dos estados unidos de boston onde eles também demonstram que apesar aqui é uma coisa muito interessante esse estudo ele misturou quem fez com ultrassom e fez com condição distal ele mostra acesso retrógrado de hipoplitea para sucesso da sua angioplastia proximal eles mostram que a taxa de amputação em seis meses não foi diferente utilizando ou não uma função distal mas que como outro estudo a taxa de durabilidade a patência a prioridade primária desses pacientes ela é menor do que quando você consegue fazer o tratamento todo via anterógrada as conclusões são as mesmas isso é porque se você precisou utilizar uma função retrógrada por não conseguir o acesso proximal é porque esse doente tem mais calcificação e consequentemente a durabilidade do seu tratamento vai ser menor esse estudo aqui é eles utilizaram esse aqui é aquele que eu falei que eu ia falar sobre o a utilização da bainha então a bainha é segura ou não é segura de ser utilizada na função distal esse estudo aqui foi feito pelo mesmo grupo do CLI Global Society que é aquele grupo dos Mustafa que nós falamos antes neste caso nesse estudo eles invariavelmente funcionaram primariamente as artérias infrapatelares e colocaram bainha 6F em todo o mundo os resultados do estudo mostraram que em 41% eles utilizaram o acesso Pedal First com uma taxa de sucesso boa com baixa complicação observem aqui que a gente tem uma taxa de hematomas trombose pseudoneurismas em acesso a estívio pedais de praticamente zero teve um hematoma acesso radial zero acesso femoral teve alguns e nenhuma amputação ou emergência vascular cirurgia de vascular de emergência ou oclusão da artéria de acesso em 30 dias mesmo utilizando bainha então é uma mudança de paradigma para ser considerada a partir de aqui essa aqui é a única revisão sistemática que nós temos para acesso distal é a única que foi encontrada ela foi publicada em 2018 aonde nós temos a distribuição de 1.168 funções infrapatelares onde a artéria tibial anterior e a artéria tibial posterior foram as que houve mais incidência e também houve uma taxa baixa de complicações utilizando esses acessos o que demonstra aqui já mais globalmente que sim é um acesso seguro para ser realizado e qual que é o futuro a partir daqui então a gente está vencendo um novo paradigma que é utilizar as funções as artérias distais para fazer acesso e talvez o futuro sejam as artérias radiais para a artéria periférica esse é um caso nosso aqui nós estamos utilizando bastante a artéria radial para tratamento das doenças viscerais esse aqui é um caso que foi feito apenas uma arteriografia de aorta ilíacas que foi feito pela artéria na fossa anticubital na fossa anticubital com a barrinha 5F e funciona funciona bem no final você simplesmente tira o introdutor coloca o sistema de compressão igual o da cardiologia o mesmo que a cardiologia usa e o paciente fica sentado uma hora duas horas e pode ir para casa com curativo então isso talvez seja o futuro o que nos impede de ir adiante aqui é a disponibilidade de materiais mais longos e também claro que o acesso é um acesso que tem muito menos torque para ser para uma recanalização por exemplo mas a gente sabe que há alguns players da indústria já pesquisando esse acesso para as doenças infraparteladas como nós estamos em conclusão a função distal ela é uma arma recente e ela está cada vez se tornando mais importante no tratamento endovascular e as taxas de complicação elas são relativamente baixas e é um procedimento é uma técnica que assusta no primeiro momento quando nós não estamos acostumados parece que vai fazer dissecção em todo mundo parece que vai ocluir a artéria de todo mundo mas o segredo do sucesso é como em qualquer procedimento cirúrgico é praticar 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 até que a gente tenha um resultado ideal muito obrigado de novo pelo convite e agora eu estou à disposição de a gente conversar sobre tirar dúvidas e conversar sobre essa muito obrigado parabéns Matheus excelente apresentação uma revisão aprofundada do assunto muito didática a sua aula vou te dizer realmente de um didatismo muito grande que acho que é um grande objetivo da apresentação desse tema é um tema que poucas pessoas dominam na verdade poucas pessoas se sentem seguras enfim em realizar esse tipo de procedimento e o salvamento de membro é algo que tem que ser sempre estimulado falado discutido realmente é uma grande necessidade de difusão desse assunto que realmente é uma um grande problema social no nosso país a questão da amputação da esquemia crítica é tem algumas perguntas para você queria pedir para os demais colegas já irem pensando nas perguntas enfim sinalizando por favor em relação ao treinamento é o colega que quer começar a utilizar se preparar para a punção distal você acha que o phantom ajuda existe na literatura algumas sugestões de phantom desde uma bexiga com gelatina se você usou phantom no início da sua experiência se você recomenda um phantom quais seria o passo a passo que você recomendaria para quem quer começar quem já domina obviamente o tratamento endovascular pela via anterógrafa e quer partir para a via retrógrada quer começar a explorar essas possibilidades e alargar a faixa de pacientes enfim quanto mais recursos você tem é um número maior de pacientes que você consegue tratar e revascularizar minha outra pergunta você falou em relação eu concordo com você a exposição à radiação quando se usa a técnica guiada para a horoscopia o André Schmitz sugeriu a utilização de uma agulha longa para punção eu nunca encontrei aqui no Brasil queria saber se você já utilizou essa agulha se você tem alguma técnica que você utilize para simular isso alguns grupos você falou de nitroglicerina acredito que você queria que você falasse um pouquinho eu queria que você tenha falado sobre infusão intra-arterial alguns grupos realizam infusão de nitroglicerina no subcutâneo também queria saber se você também faz isso se você recomenda o que você pensa sobre esse assunto e eu sei que você é um entusiasta da utilização do EPO da técnica por guiada mas se tem alguma situação em que você não usa o EPO você parte diretamente para a fluoroscopia mais uma vez parabéns uma apresentação maravilhosa muito didática que vai estar disponível no nosso youtube do Center Vast eu sei que as pessoas vão querer ver e rever com detalhes porque eu sei que elas vão utilizar sua apresentação para poder fazer procedimentos beneficiar esses pacientes obrigado para as perguntas vamos ver se eu vou lembrar de todas vamos começar eu vou começar de trás para frente na verdade eu vou começar pela primeira porque ela é muito importante e também responde uma outra você tem que primeiro definir assim você sabe fazer uma função guiada por ultrassom sabe então esse é o básico a maioria das pessoas sabe porque funciona jugular porque faz endolaser então se você já domina a técnica da punção distal eu recomendo que os primeiros procedimentos utilizem o ultrassom para fazer a punção distal sabe a técnica é exatamente a mesma da punção por veia o que que é difícil o difícil é você identificar as artérias a artéria certa porque a veia ela é grande ela é bem mais fácil da gente identificar e às vezes você está numa fibular que às vezes nem no ultrassom diagnóstico a gente enxerga direito então isso é uma coisa eu acho que o detalhe da punção ele tem que você tem que começar dominando a técnica de punção então se você não tem não tem técnica nenhuma não sabe funcionar nem veia eu recomendo fortemente um treinamento com fã nós fizemos aqui com os nossos residentes algumas vezes como é que é o phantom eu a gente usa aqui o phantom que o Robson Miranda publicou no jornal vascular brasileiro o que que é isso é uma galinha certo é uma galinha inteira que você coloca gelatinas pedacinhos de gelatina de flor dentro de um tubo de prolene pode ser um dedo de luva coloca lá dentro e utiliza insona aquilo ali a gente coloca aqui em volta de esse pvc de comida pra não ficar nojento certo e você tem um acesso quase igual a um acesso a imagem de um acesso de ser humano entendeu e aí você pode fazer começa você não tem acesso assim experiência nenhuma começa com um dedo de luva grande e vai diminuindo o tamanho ou colocando as bolinhas sozinhas que fica muito mais difícil de funcionar e aí você vai aumentando a sua acurácia no movimento porque é muito difícil no início tu dominar a posição do probe com a posição da agulha a gente fica mexendo tem o costume de ficar mexendo pra tentar achar a agulha e não é assim você tem que deixar firme e movimentar a agulha pra aparecer na imagem tá as pessoas que não vão eu não vou conseguir fazer com ultrassom e querem partir pra fluroscopia é um pouco mais complicado né porque fluroscopia tu vai fazer em pessoas então é ter coragem de fazer a primeira vez tá eu acredito que as primeiras punções ela tem que ser feitas em vasos de bons diâmetros onde o risco de dissecção é menor não dá pra tentar fazer a primeira punção do índice com uma uma artéria severamente calcificada onde a luz é bem fininha onde tu sabe que tá passando pouco pouco resultado tem que ser uma artéria saudável aonde a gente sabe que uma punção com agulha 22G na maioria das vezes é segura se tu não fica tentando muitas vezes é prática com fluroscopia é prática existe um curso que é feito no exterior duas vezes por ano que é feito por uma das empresas aqui a Abot é quem faz esse curso onde lá se aprende a fazer punção guiada por fluroscopia e por ultrassom mas agora com essa pandemia nós não sabemos nem se isso vai ter de novo é feito em cadáver daí então isso pode acontecer acho que expliquei um pouquinho sobre o ultrassom também o que mais que eu tinha que perguntar mesmo se você já utilizou essa agulha longa do André Schmid não usei essa agulha da Spectranetics parece que não veio pro Brasil ainda eu usei duas vezes uma agulha de de raque de peridural desculpa bem fina pra fazer uma punção em paciente muito obeso entendeu que daí a gente entrou umas duas foi na poplite certo mas eu achei assim ó muito foi muita coragem eu não faria de novo porque é muito instável sabe mas se alguém tem coragem de fazer por favor me avise e conta pra mim depois como é que foi a experiência realmente se toma muito raio eu sou entusiasta do ultrassom porque a gente toma muito raio mesmo fazendo essa função quando é que eu não uso o ultrassom eu não uso o ultrassom quando eu não tenho ele disponível que isso às vezes acontece entendeu tem por exemplo um dos hospitais que a gente trabalha tem um ultrassom disponível pra circular no hospital então a gente sempre pede pra ele estar em sala mas às vezes tá sendo usado na UTI às vezes tá sendo usado no centro cirúrgico pelo pessoal da anestesia pra fazer um bloqueio e eu não tenho acesso a esse ultrassom e aí a gente parte direto pra utilização da fluoroscopia hoje em dia é praticamente só nessa situação que a gente não usa o ultrassom e a nitroglicerina no subcutâneo ah nitroglicerina eu nunca fiz mas quem faz quem faz e se alguém tiver aqui dos colegas que fazem pode por favor dar sua experiência fica bem à vontade quem usa diz que funciona muito bem certo eu não uso na verdade por falta de traquejo da na hora fazer mas quem faz recomendo o Schmidt usa muito na verdade hoje em dia ele usa em todos os casos então eu acredito que sim que diminua a taxa de vasospasmo utilizando a nitroglicerina ao redor da artéria eu faço intra-arterial e injeto também no subcutâneo e tu acha que fica legal? eu acho enfim é difícil você comparar mas eu comecei a fazer dessa forma e eu acho que ajuda eu tenho que agregar isso no meu tratamento eu preciso começar a fazer tá ótimo doutor Arno então ela tá com o microfone desligado Matheus parabéns pela bela apresentação eu já tinha visto ela em parte não tão detalhada como agora e também com mais experiência e a gente nota que realmente você tem adquirido proficiência nesse método eu acredito que essa é uma ferramenta importante e valiosa a cirurgião vascular que todos nós já nos defrontamos é uma coisa frequente em que a gente acaba desistindo por não conseguir recanalizar de uma maneira adequada e eu também queria reforçar a importância do cirurgião vascular vamos chamar atual em vez de moderno atual de ter conhecimento e proficiência no uso de ultrassom para qualquer método de função intraoperatório e tal então passou a fazer parte do armamentário do cirurgião vascular muito obrigado Bernardo acho que vamos abrir para perguntas sim temos temos muitas perguntas aqui tem algumas perguntas aqui em relação a hemostasia do síntio de pulsão distal o Raul Rojas e o Daniel Leal fizeram essa pergunta como você aborda isso quando você usa bainha ao retirar de que forma manejar a hemostasia Matheus Obrigado eu não falei sobre isso mesmo intencionalmente para a gente conversar agora na discussão assim existem duas técnicas para fazer isso você pode utilizar um balão deixar um balão inflado insuflado por 20 minutos dentro da artéria ou então fazer compressão manual aqui no nosso grupo a gente utilizou em praticamente todos os casos que eu me lembro só teve um que nós usamos balão mas todos eles nós utilizamos compressão manual externa seja na poplítia seja distal seja na tibial anterior na região da interócia ali a gente teve alguns hematomas a gente nunca teve síndrome compartimental a gente nunca teve oclusão de vasa por causa disso que é muito parecido com os dados da literatura é seguro você fazer compressão manual eu particularmente e esse aqui é o Matheus falando e eu sei que os meus colegas concordam comigo nisso porque nós conversamos sobre isso eu não sou o único que faz pressão distal aqui todos os meus colegas fazem e a gente tem aqui pela ideia a gente se pergunta assim cara por que que nós vamos reverter a heparina num paciente e deixar 20 minutos um troço estancando o fluxo ali dentro entendeu a chance de isso trombosar é grande sabe então você tem que deixar o paciente não heparinizado e então é meio confuso eu tenho na verdade eu tenho mais medo de deixar o balão isso é o Matheus falando não tem literatura sobre isso mas eu eu tenho mais medo de deixar o balão do que comprimir externamente mas todos aqueles estudos que eu mostrei ali todos falam que a decisão de compressão extrínseca ou o balão era a critério do seu cirurgião e ali tinha resultado misturado e o resultado misturado não tem mais oclusão não tem mais sangramento não tem síndrome compartimental então na verdade é como a critério do cirurgião fazer-se dessa forma o ruim é que você tem duas pessoas comprimindo ali 20 minutos você tem uma pessoa comprimindo a punção da femoral e uma comprimindo a punção distal mas é possível sim tá ótimo tem uma outra pergunta aqui Matheus do Wilson Micaelis é possível usar o abocate no lugar da bainha só lembrando que abocate é um termo utilizado no sul aqui no Rio a gente chama de gelco é possível é exatamente a mesma coisa um gelco que passe um abocate que passe um fio guia 014 dentro pode ser utilizado entendeu não tem problema nenhum por que a gente usa uma agulha porque a gente tem disponível a agulha de radial que a gente chama que é a agulha 21 gauge a gente tem ela disponível aqui na sala de hemodinâmica que os cardiologistas usam ela está prontamente disponível certo mas pode ser utilizada de qualquer forma jóia o Pedron lá de Santa Maria quer fazer uma pergunta fala aí Pedron boa noite bem vindo tudo bom Bernardo tudo bom pessoal boa noite a todos Matheus parabéns a aula estava excelente eu já tinha visto algumas partes com a apresentação está realmente muito didático está muito boa a tua aula em nível internacional está muito muito bom mesmo eu queria te perguntar uma coisa sobre qual a artéria que tu escolhe para acessar se tu tiveres duas artérias distais uma fibular ou uma tibial posterior e uma tibial anterior qual a artéria que tu escolhe excelente pergunta na verdade assim tem duas coisas que tu tem que considerar na hora de funcionar a primeira que eu eu penso assim na hora de funcionar qual é a artéria que tem menos chance de eu dissecar entendeu então se eu tenho uma artéria que é por exemplo assim a artéria principal deságua do pé por exemplo naquele caso que eu mostrei ali que a gente funcionou a tibial posterior eu tenho uma artéria tibial posterior grande que não tinha muita calcificação e eu tinha uma artéria fibular que era mais fina então a minha decisão por escolher aquela artéria é porque a chance de secar ela é menor então isso é uma coisa que você tem que considerar tá e a outra coisa que você tem que colocar na balança é se houver uma complicação qual é a artéria que vai dar menos problema certo então porque se você perder a única artéria de função se tu não tá muito confiante ou a tua artéria é muito calcificada e tu vai funcionar a melhor artéria do pé e você perder e você vai perder a chance de fazer outro tratamento e salvar aquele pé certo nesses casos então quando você só tem uma artéria ou a melhor artéria de função é a artéria principal do pé o ideal é você fazer o acesso mais proximal porque se Deus o livre acontecer de houver uma dissecção que a gente vê na literatura que é não é tão comum quanto a gente acha que é você tem espaço pra fazer uma ponte eu vi que o Daniel mandou uma mensagem ali se eu já fiz ponte de urgência por causa disso não não fiz graças a Deus essa pergunta eu vi ali não nunca fizemos ponte por causa de função distal e qual é digamos assim no caso de uma desculpa aí Pedro só aproveitando o gancho aqui no caso enfim de uma dissecção você fez arteriografia de controle e você não vê nada do joelho pra baixo o que você faz na tentativa de resgate endovascular na sua experiência isso aconteceu uma vez num caso ao vivo a gente tava num caso ao vivo e não foi puncionada a artéria a artéria poplítia e houve uma dissecção e a artéria fechou o que que foi feito de maneira brilhante pelo Jabre que tava operando eu não tava na cirurgia com ele eu tava lá moderando em São Paulo e ele fez brilhantemente ele puncionou o tronco tipo fibular entendeu ele puncionou mais distal por quê? porque aquela parte da artéria tava normal entendeu? ela tinha colaterais e ela reenchia tinha dissecado a artéria poplítia mas a artéria tibial o tronco tipo fibular tava aberto então o que que ele fez? ele puncionou em punção de parede única subiu pela luz verdadeira e foi colocado o estente da mesma forma que a gente tinha colocado então o ideal é você fazer a punção se isso acontecer dá pra fazer a punção um pouco mais distal e entrar pela luz verdadeira e tratar com balão ou com estente caso isso aconteça mas isso não é comum ali era porque era casa ao vivo e casa ao vivo só acontece tragédia é verdade mais alguma pergunta Pedro? nas funções poplítias Matheus você tem usado decúbito ventral ou dorsal e com rotação lateral da perna e se tu acha que tem alguma diferença de acesso nesse local a gente tá fazendo praticamente só punção em face medial não funciona mais decúbito ventral por vários motivos primeiro porque a gente já tem a proficiência pra fazer isso pra veia também pra punção poplítia de veia poplítia também a gente tá usando o lateral e também a gente faz todos os nossos procedimentos com sedação tá então a gente tem um anestesista sempre conosco então pra eles é mais confortável o paciente em decúbito dorsal também né então é melhor pro paciente e pra nós no final hoje em dia não faz muita diferença fazer decúbito ventral ou não mas o nosso início de experiência todo foi com decúbito ventral tanto pra veia quanto pra artéria tá a gente acredito que nós utilizamos com exceção das artérias tibio fibular artérias bem distais assim né perimaleolares a maioria principalmente poplítia sempre distal a gente fez junto algumas vezes né lá no início a função com paciente de decúbito ventral mas hoje em dia não utilizamos mais e quando você faz trombólise venosa você usando o acesso poplítio você você faz acesso medial também a poplítia sim sim você não vê problema na compressão enfim não a compressão é a mesma de fibrinogênio baixo enfim paciente que fez trombólise enfim você não acha que aumenta risco de matoma na sua experiência não tem fica tem hematoma mas também tinha decúbito ventral entendeu a gente não viu uma diferença muito grande nisso aí a gente inclusive teve alguns casos que nós funcionamos a poplítia para subir o sistema de aspiração e a tibial posterior para limpar até ali entendeu fizemos duas funções venosas uma ficou só a gente botou uma bainha 4 só para injetar trombolítico e na poplítia dali para cima usamos um sistema de aspiração e depois caso trombolítico se fosse necessário ficou bem ficou bem legal bem interessante isso eu aprendi na meio clínica isso aí o Araldur Bjornsson faz em todos os casos a função de estado a pergunta aqui do Diego Dorize colega nosso latino-americano ele pergunta em relação em relação a hemostasia com balão enfim você já falou dessa pergunta o Vitor Nunes faz uma pergunta se em algum caso você parte primariamente para o acesso distal e não utilizar o acesso distal como salvamento do procedimento quando você não consegue pelo acesso anterógrafo nós fizemos isso eu não vou saber quantas vezes não foram muitas eu vou dizer que foram duas eu não tenho esse dado exato quando a gente tinha planejado o implante do instante mimético na origem da femoral superficial e aí a gente já entrou distal para poder ter a precisão na liberação mas foram muito poucos casos mas já já utilizamos sim não é o comum mas já fizemos teve um caso que eu fiz com o Pedron que a gente fez também que tinha uma oclusão da femoral superficial e de ilíaca lembra que a gente funcionou primariamente as duas poplites bem lá no início a gente fez uma vez também um caso assim mas foram poucos casos posso perguntar? por favor doutor Sérgio parabéns uma apresentação excelente aliás só para eu me confirmar você falou isso só para entender comparando o resultado de pacientes que usaram essa técnica com a técnica de função anterógra você disse que talvez o resultado fosse um pouco pior porque são casos naturalmente mais graves porque essa técnica foi usada pela dificuldade de usar outra técnica isso é verdadeiro? quer dizer é uma realidade na sua experiência? eu não esse dado sim eu acredito que sim mas eu não tenho esse dado compilado para te dizer o quanto é de porcentagem certo? mas o que acontece a gente tem a gente sabe que uma das principais causas de oclusão precoce do tratamento endovascular da artéria efemoral superficial e da artéria puplítia é uma calcificação importante ou oclusão total calcificada a famosa CTO então se você tem uma conclusão dura o suficiente para você não conseguir vencer e entrar na luz verdadeira de volta de tão difícil que ela é isso naturalmente é uma lesão severamente calcificada e isso naturalmente diminui a pervedagem do tratamento endovascular independente da técnica que você vai usar certo? e é por isso que nessas agora voltando na aula que o doutor Cleoni deu duas semanas atrás naturalmente esses casos hoje em dia a gente pensa em utilizar um sistema para retirar essa placa para poder diminuir essa complicação natural do procedimento sim mas é eu noto isso nos meus pacientes mas assim um dado nosso a gente ainda não compilou está na lista de trabalhos para serem feitos aqui obrigado Matheus algumas pessoas perguntando o protocolo da nitroglicerina ou do monocordil que você usa a gente usa monocordil a gente não usa nitroglicerina a gente usa monocordil por quê? porque é isso que tem na gaveta certo? é exatamente por isso então a gente o que nós fazemos? a gente funciona a artéria e eu acho que é isso que eu vou dizer que eu acho que é por isso que o pessoal de Leipzig injeta no subcutâneo porque a gente coloca a agulha funciona sobe o fio guia vê que está lá no lugar certo tira a agulha e coloca esse é assim que a gente faz aqui coloca um introdutor ou o dilatador da bainha ou o direto catéter entrou a ponta do catéter você está dentro do vaso injeta o monocordil é uma ampola é a ampola normal de monocordil se a gente não heparinizou o doente junto vai junto a heparina então vai heparina e monocordil certo? a heparina dependendo do peso do paciente como as recomendações normais endovasculares certo? então é isso que a gente faz aqui se você vai usar nitroglicerina é 300 microgramas é 0,1 ml que tu usa é a da ampola a ampola vem se não me engano com 0,5 ml e tu usa 0,1 maravilha o Josué de Belo Horizonte ele pergunta se você usa fio com gramatura e qual a gramatura de sua preferência em que casos você usaria gramatura caso não seja caso não use Josualdo aqui eu assim eu não eu não tenho uma um leque de materiais muito grande para serem utilizados aqui os nossos hospitais eles têm acordos com empresas e eles a compra é feita pela empresa então eu tenho aqui para utilizar a Command e a V18 e a Whisper que é utilizada pelos cardiologistas também então eu não tenho muita opção eu uso nesse caso aqui é prática eu uso o que eu tenho eu uso o que tiver é o kit eu uso o que tiver mas eu prefiro se eu pudesse escolher eu usava a Command 18 porque ela te dá ela te dá firmeza ela é ela tem uma gramatura boa para recanalização e ela te dá ela é estive suficiente para te fazer o teu tratamento utilizar um balão ter torque suficiente com cateta para usar para recanalizar infrapatelar retrógrado caso isso seja necessário é o meu é o meu fio guia de escolha o Daniel Leal pergunta se você já usou aterótomo por via retrógrada não não usei aterótomo por via retrógrada mas ele está empolgado não é impossível sabe porque tipo deixa eu falar outra coisa vou aproveitar esse gancho para falar um troço sobre a bainha entendeu quando é que eu coloco bainha porque ele tinha perguntado antes sobre isso e eu acabei não falando eu uso bainha quando eu vejo que eu começo a trocar muito o sistema porque é muito fácil quando tu não está com o safari quando tu não está com o fio dental é muito fácil tu perder o acesso entendeu fica tirando e colocando tirando e colocando então eu acabo colocando bainha não é sempre que a gente faz a gente agora está começando a utilizar os sistemas 4F sabe infrapatelares ele ainda tem um problema que os catéteres não são não tem suporte suficiente para vencer oclusões crônicas é um pouco difícil sabe ele é mole ainda mas isso eu sei das empresas que já estão melhorando sobre isso também e aí então nesse caso quando tu vai pôr uma bainha tu pode fazer o que tu quiser né se tu tem se tu introduzir uma bainha para um aterótomo pode utilizar eu não usei ainda mas eu não vejo problema o único problema que eu vejo em utilizar um aterótomo é o filtro entendeu porque tu tu tem que usar o filtro e se você tem por baixo tu não tem o filtro vai ficar ao contrário e aí tu tá com o fio dental tu não tem como botar o filtro por cima também então eu particularmente acho que no caso de usar um aterótomo eu tiraria o meu acesso distal manteria a luz verdadeira tiraria o meu acesso distal colocaria o filtro e faria a terectomia para poder manter o filtro ali que a gente sabe que ajuda bastante a evitar complicações se alguém concorda o Alberto apareceu gostaria boa noite boa noite Alberto parabéns tá ouvindo? sim perfeitamente pode falar Alberto eu não estou alô Alberto Alberto tá ouvindo? estou pode falar você está ouvindo? sim desculpa que de repente ficou parabéns Mateus a aula foi exemplar maravilhosa eu gostaria de fazer duas perguntas se você já realizou uma função de droga de uma artéria imagina que você tem uma tibial posterior sadia você tem uma obstrução femoropulita e você tem uma tibial ou uma fibula com oclusão com um segmento aberto que não acaba de oclusão distal se você utilizou a função de seu vaso parcialmente aberto para evitar e sacrificar o vaso que essa essa é a situação ideal né Alberto quando tu tem quando tu não utiliza o teu vaso de deságua para poder fazer a função distal isso é é o que na verdade assim se puder respondendo complementando a pergunta que o Cleoni fez antes é a situação onde você tem uma escolha óbvia né tu tem um vaso aberto um vaso que tem uma linha aberta direto para o local onde você quer tratar e esse vaso ele não faz parte da circulação do pé então assim esse é o vaso que a gente escolheria no caso de dessa situação para fazer uma pulsão distal na tentativa de recanalização letrógrada isso acontece mais na manipulação da placa femoropoplita no momento que você dilata os balões você já teve embolização não não tive embolização eu tive eu tive na verdade por problema de heparinização eu tive formação de trombo bem na bifurcação da do tronco tibio fibular sabe foi uma trabalheira a gente teve que colocar um estente ali no lugar criou um trombinho ali a gente não conseguiu aspirar foi meio chato mas isso eu já tive mas foi falha do cálculo da heparina para o caso você já teve possibilidade devido a um espasmo que não reverteu com o vasodilatador utilizar para o Stavazin no final do procedimento eu tive um caso de espasmo num paciente que eu achava que tinha vasculite na verdade eu suspeitei por causa de tudo que ele tinha vasculite e ele fez um espasmo na artéria tibial posterior numa tentativa de função fechou na hora eu coloquei e o vaso fez espasmo eu não usei Prostavazin porque eu consegui quando deu o espasmo eu disse não eu vou tentar anterógrado de novo e aí eu consegui fazer o anterógrado mas eu tinha considerado sim fazer Prostavazin nesse caso e eu acho uma ótima opção nessas situações eu utilizaria Prostavazin sim muito obrigado e parabéns de novo obrigado Pedro está com a mão levantada tem mais alguma pergunta eu queria perguntar para o Matheus que tu falou que tu hepariniza depois que tu punciona Matheus mas hepariniza tu punciona distal ali quando também não tem não tem problema nenhum do paciente estar heparinizado e fazer a punção não tem principalmente se tu faz com o ultrassom se tu faz com o ultrassom tu consegue fazer uma punção da parede única mas é que as vezes quando a gente tenta na primeira passada hoje em dia a gente tem todos nós aqui no grupo nós seis a gente tem o nosso limiar para a punção distal já é bem menor entendeu a gente é bem mais utiliza bem mais então as vezes tenta um pouco não conseguiu já funciona sabe então é isso por isso que as vezes não está heparinizado ainda porque as vezes na primeira tentativa de recanalização já não deu tentou cinco minutos dez minutos vamos fazer a punção distal e já vem de baixo então a gente acabou que ficou com um limiar um pouco mais baixo disso aí mas posso dizer para ti que mais de 90% dos pacientes já estão com heparina quando a gente não conseguiu fazer a punção e vai por baixo então não tem muita diferença não obrigado Matheus bom mais uma vez queria dar parabéns ao Matheus a aula é excelente extremamente didática lembrar a todos que essa aula está no nosso canal do Centervaixo do Youtube quem quiser ver passo a passo olhar a técnica realmente foi muito esclarecedora e acho que agregou a todos que participaram da reunião queria agradecer a todos que participaram perguntaram o Pedron Sérgio Meirelles o Guilfe o Druí o pessoal do Sul sempre presente aqui nas reuniões do Clube da Artéria agradecer a todos lembrar quem quiser entrar na nossa listagem para comunicados de assuntos atividades científicas mandar e-mail para pós-graduação sem o cedile sem o tio arroba semtervasco.com.br semana que vem teremos um novo mais uma edição do Clube da Artéria na terça-feira agradecer mais uma vez Matheus agradecer a todos desejar uma boa noite uma boa semana para todos eu só queria fazer um bem rápido aqui queria saudar o meu colega doutor Jabra que está ali no vídeo que é um dos nossos colegas aqui que faz bastante função de estar conosco bastante função de hipoclite para recanalização venosa obrigado por ter acompanhado aí conosco esse é o Jabra parabéns Jabra excelente trabalho de vocês realmente agregou para todo mundo que pôde participar aqui do evento então amigos muito obrigado uma boa noite nos vemos aí no próximo Clube da Artéria boa noite a todos obrigado pelo convite boa noite a todos obrigado Obrigado.